Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do quadro Storytime, que não é mais um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha. Então se você quiser continuar acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, meu nome é Carolina, tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, formada em Educação Física. Descobri o programa de au pair no final do ano de 2013, sendo que eu descobri porque a minha melhor amiga da faculdade estava vindo pra cá e ela não tinha me falado nada, ela só me contou quando ela já estava pra vir, em janeiro. Eu fiquei meio chocada, fiquei, caralho, minha amiga, né, vai sair, ir embora, não sei o que. E eu fui saber do programa quando ela chegou nos Estados Unidos e disse, meu, isso é muito a sua praia, porque eu trabalho com criança desde os meus 13 anos, então eu sou apaixonada por criança, sempre fui apaixonada por criança. Ela falou, caralho, meu, isso é sua cara, você tem que vir, tenta, e eu não falava nada de inglês, gente, mas nada mesmo, falava hi, isso, olha lá. Aí eu falei, meu, vou tentar então, né, vamos ver. Eu tava num ano de depressão pós-formatura, né, porque, meu Deus, o que eu vou fazer agora, eu não sei nada, tava numa depressão que só... Comecei atrás do programa e ela foi pela Cultural Care e tava morando em Chicago. E ela falou, caralho, a irmã da minha host, amor, ao pé dela vai embora esse ano. Meu, faz o processo e vem pra cá, elas são vizinhas, a gente vai morar perto e tudo mais, tudo bem. Meu, isso me deu um gás muito grande. Como eu não tava trabalhando, tava fazendo só uns freelances de recriação, eu comecei a estudar inglês pela internet. Peguei uns sites no YouTube, uns sites no YouTube não, uns vídeos no YouTube e comecei a aprender. Até hoje, o que eu sei de inglês, antes de vir pra cá, foi no YouTube que eu aprendi. Ela falou, meu, eu vou te passar as perguntas, ela super me ajudou. Comecei a fazer esse processo, acredito que no meio de abril, pra maio, um negócio assim. Quando foi em julho, e até então eu tava conversando no Facebook com a minha futura host. Até que então, em julho, a minha amiga ia entrar em rematch. E não foi um rematch legal, foi um rematch meio conturbado, tudo. E aí, eu falei, meu, o que eu vou fazer lá, né? Desistir. Só que, da cultura quer. Só que nisso, eu já tava em vários grupos de ao pé. E conheci uma menina que foi muito gente boa comigo, ela me ajudou muito. E ela falou, Carol, vou te falar uma coisa. Vem pela agência mais barata. Porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, é tudo farinha do mesmo saco. Aí, eu falei, meu, eu tenho certeza. Ela falou, cara, confia em mim. Aí, beleza. Comecei a pesquisar a Alpercare. E aí, eu encontrei uma STB pertinho da minha casa. Fiz os testes. A minha agente foi maravilhosa. Desde o início do processo até o final. Isso tudo em 2014. Aí, deu tudo certo. Eu levei as comprovações de horas, assinadas, tudo. E aí, fiz o teste de inglês. E aí, a minha agente tinha falado, ó, Carol, você tem o inglês bem básico. Mas, nada que você não vai aprender quando você chega lá. Então, assim, a dica que eu te dou é até você viajar. Vai lendo tudo em inglês. Vai lendo história infantil. Pra quando você chega lá, você ter alguma coisa pra contar pras crianças. Nisso, eu fiquei online. Foi super rápido também. E logo nas... Acho que na segunda semana, entrou uma família no meu perfil. Não tinha foto. Tinha foto só das crianças. Acho que uma foto só, se eu não me engano. E eram dois meninos. Uma mãe médica. Da Califórnia. No começo, eu queria muito ir pra Califórnia. Aí, a gente conversou. Foi um Skype meio... Ok. Foi meu primeiro Skype. Eu tava cheia de post-it no computador. Eu tava com o tradutor aberto. Um monte de coisa. E eu tava tão empolgada pra ir. Que eu desliguei o Skype e já mandei mensagem pra ela. Ah, e se você tiver mais alguma coisa pra me perguntar, me deixa saber e tal. Não sei o que. Nisso, nunca mais falou comigo. Ok. Depois, entrou uma outra família também da Califórnia. Mas, de uma outra cidade. E eles tinham uma vinícola. O schedule era meio absurdo. Mas, eu achei eles muito legais. Fiquei conversando com eles e tal. Meu, no inglês. Pior do que qualquer coisa. Que hoje eu lembro e falo. Meu Deus do céu. E aí, em 2014, foi Copa. Então, em São Paulo, tem um esquema do turismo. Que chama Free Walk Tour. Tour Free Walk. Não. Eu acho que é. Free Walk Tour em São Paulo. E aí, o que que acontece? Eles fazem um tour por São Paulo. Todo inglês. E como era época de Copa, meu, tava lotado de gringo. Aí, eu fui e treinei meu inglês lá. Conheci três caras. Tentei ajudar eles a chegar no hostel. Mas, no inglês, muito mal. Mas, até hoje, eles me agradecem. Eles falam. Carol, se não fosse você, a gente não tinha conseguido chegar no outro hostel. Blá, blá, blá. Eu falei. Meu, eu não sabia falar nada. E meu celular tinha acabado a bateria. Eu tava sem tradutor. Foi horrível. Foi horrível. Mas, enfim. Eu não consegui ajudar os meninos. Nisso, nenhuma das famílias retornaram nada. Ninguém pediu match. E, quando foi em setembro de 2014, uma empresa, na qual eu era estagiária, antes de me formar, soube que eu tinha me formado e pediu pra eu trabalhar, se eu podia ir trabalhar pra eles. Aí, eu fiquei pensando. Falei. Meu Deus, e agora? Né? Desistir do programa ou não? Ir trabalhar três vezes menos e ganhar cinco vezes mais? Ir continuar na minha família, na minha cultura e tudo? Ou ir ganhar três vezes menos e trabalhar cinco vezes mais? Aí, desisti do programa. Desisti do programa e falei, não, é aqui que eu vou ficar e tudo mais. Passou-se 2015 inteiro... Inteiro não. Metade de 2015. Quando foi em agosto, eu falei, não, eu preciso ir. Eu não... Eu preciso saber o que que é. Muita gente X começava a perguntar assim pra mim, Carol, você já viu esse programa de au pair? Carol, você já sabia esse programa de au pair? Isso combina muito com você. Você gosta de criança e tudo mais, tudo menos. Eu falava, gente. Falava pra minha mãe. Falava, mãe, isso é pra mim, não é possível. Eu tenho que ir. Aí, liguei pra minha gente. Na primeira vez que eu desisti, gente, a empresa, a agência me devolveu quase metade do dinheiro. Então, eu não saí no prejuízo. Eu liguei pra minha gente e falei assim, Iris, eu quero começar o processo de novo. Ela falou, meu, só traz as coisas assinadas de novo e acabou. Fiz isso, acho que foi durante um mês. Em agosto, assim. Vai setembro, vamos colocar setembro. Entreguei tudo, fiquei online e assim que eu fiquei online, uma família entrou no meu perfil. E aí, eu vi a foto dessa família e falei, meu, é essa família que eu quero. Aí, a minha mãe falou, calma, Carolina, você não sabe, você não conversou com eles ainda. Tudo mais. Eu falei, mãe, não interessa, eu quero essa família. Aí, trocamos e-mail, marcamos o Skype. E até então, eu nunca mais tinha estudado inglês. Tava com o inglês que eu tinha na primeira vez que eu fiz o processo. Essa família entrou no meu perfil numa sexta-feira. Na segunda, na qual seria o Skype com essa família, entrou uma outra família. E essa outra família me ligou um pouco antes de eu começar o Skype. Aí, eu tava super nervosa, eu falei, meu, e ela era uma mãe argentina que morava nos Estados Unidos. E aí, por telefone, e eu não entendendo nada, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, ela, ai, vamos marcar o Skype. Eu falei, é, tá bom, a gente marca o Skype. E aí, logo que eu desligou o telefone, ligaram de novo. Só que aí, era pra conversar com a minha família. Aí, eu falei, não acredito, eu vou fazer entrevista pelo telefone de novo, que horrível. Não sei o que, eu já tava desesperada. Aí, nisso, me ligou, ó, a menina da operação e falou, ó, a fulana vai falar com você e tudo mais. Aí, ela queria só pedir meu Skype, que a gente não tinha trocado a informação de Skype. Passei pra ela. Aí, eu falei, meu, eu tô muito nervosa, não sei o que. Ela falou, calma que eu também tô. Ela foi muito fofa. Aí, fizemos o Skype. Gente, quando ela me, quando abriu o Skype, eu falei, eu quero essa família. Eu quero essa família. E eu só tava conversando com a mãe. Eu falei, meu, eu quero essa família. Conversamos, conversamos, conversamos. Tudo bem. Aí, ela me deu o e-mail da Alper deles, né, da tua Alper naquela época. Ela falou assim, ah, é bom que ela é brasileira também. Aí, ela te passa todas as informações certinhas e tudo mais, tudo menos. Falei, ok. Fiz o Skype com a Alper. Acho que a gente ficou duas horas no Skype. Eu falei, meu, eu quero muito essa família. Aí, eu fui fazendo Skype com a família argentina também. Mas, eu não curti muito. As crianças eram muito introvertidas. Mal falavam comigo. E eu não entendia nada do que a mãe falava. E eu tava bem chateada. E nisso, eu fiz, acho que, uns quatro Skypes com a minha família, com a família que eu queria. E aí, ela falou assim, ah, a gente tá pra decidir e tudo mais. Eu sei que vai ser angustiante e tudo, mas a gente vai decidir essa semana e a gente te fala. Aí, eu, tudo bem. E eu, gente, eu tava muito querendo essa família. Mas aí, eu entrei no travesseiro e falei, Deus, seja feita a sua vontade. E desde o início, eu coloquei o processo na mão de Deus. Falei, seja feita a sua vontade. Aconteça o que tenha que acontecer. Aí, foi numa noite, a Argentina tinha marcado Skype comigo, mas eu não queria fazer Skype. Eu não tava afim. Aí, eu falei, meu, eu não vou fazer. Aí, mandei um e-mail falando que eu tava com problema na internet. Ela ligou na minha casa. Aí, eu falei, ah, então. Aí, comecei a enrolar ela, tentando marcar um Skype. Quando recebo um e-mail. A família pedindo match pra mim. Gente, eu desliguei na cara da mãe argentina e comecei a gritar, Mãe, ela me escolheu, ela me escolheu. Fiquei muito feliz. Desde então, eu tive um match, acredito que quatro meses antes de eu embarcar. Tá, hoje eu moro em Coxville, em Maryland. A minha família é maravilhosa. Não é perfeita, mas é muito boa. Uma dica que eu dou é não crie expectativas. Não vem com expectativa nenhuma, porque quando você não cria expectativa, qualquer coisa que eles façam é muita coisa pra você. Então, desde o primeiro Skype, eles falaram que eu não ia ser parte da família, porque eles queriam que eu tivesse uma liberdade, que eu fizesse as minhas coisas, que eu saísse com os meus amigos e tudo. Até então, eu aceitei. Falei, ok. Mas cheguei aqui e percebi que era diferente. Porque até então, quando você fala, ah, você não vai ser parte da família, você acha que você vai ficar sozinha, que ninguém vai conversar com você, que você vai jantar sozinha e tudo mais. Foi essa a expectativa que eu tinha, de chegar aqui e ficar super sozinha. Mas não, por mais que eles tenham falado isso, por mais que eu sei que eu não sou membro da família, eles me chamam pra jantar, a gente já foi em parque de diversão junto, as minhas meninas são as paixões da minha vida. Eu tô aqui nos Estados Unidos e já vão fazer oito meses. E assim, eu tô muito feliz, muito mesmo, vale muito a pena, galera. Mas tem que gostar de criança. Não adianta querer só assinar papelada pra vir, porque quando você chega aqui, a história é outra. Então assim, você não vai deixar as crianças assistindo televisão, você não vai deixar elas brincando com o iPad, porque eles não gostam muito disso. Tem muita família que não gosta. Tem que gostar de criança, porque você vai conviver com elas a semana inteira. O dia praticamente todo. Então você tem que ter uma certa convivência pra você saber como lidar. Eu mesma, às vezes, saio de mim, né? E olha que tenho aí mais de 11 anos de experiência, então... Mas assim, venham, venham de coração aberto. Não é fácil, porque a saudade, pelo menos eu, que sou muito apegada à minha família, a saudade é muito grande, né? Eu tive também um acontecimento na minha família, que meu pai infartou. Então assim, minha cabeça foi... Nossa, pra outro mundo. Eu fiquei completamente perdida. Mas agora tá tudo certo. E gente, vale a pena. Coloquem sempre seus objetivos à frente de tudo. Põe esse objetivo como um mantra e usa ele como escudo pra driblar as dificuldades. E venham, cara. Venham. E tudo acontece na hora que tem que acontecer. Não fiquem achando que... Ai, porque eu tenho tantas horas. Ai, por causa dessa agência. Gente, isso não interfere. Tudo depende da família. Tudo depende da agência. Tudo. Tudo depende. Porque, às vezes, eu, na primeira vez, tinha a mesma quantidade de horas e fiquei, acho que duas semanas sem família. Depois, quando eu voltei pro processo, na primeira... No dia seguinte, eu fiquei online na quinta. Na sexta-feira, já tinha uma família. Então assim, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Não tenham medo. Venham tudo, porque vale muito a pena. Mas venham sabendo por tudo que vocês vão passar. Pra também não ter nenhum constrangimento. E é isso aí. Ó, eu vou pedir pra Priscila deixar as minhas redes sociais. Eu não posto muita coisa no Snap, porque a minha família não gosta. Posto algumas coisinhas. Mas aí, se vocês quiserem me seguir, eu vou pedir pra Pris colocar aí na descrição. Beleza? É nóis. Tchau! Se você é ou foi ao pé e quiser participar do Quad Story Time, basta entrar em contato comigo. Não se esqueça que, independente da sua história, o Quad Story Time foi desenvolvido pra mostrar a realidade desse programa através dos seus olhos. Então eu tenho certeza que a sua história será muito mais que bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando as histórias que são postadas toda semana. Eu espero que você tenha gostado do Story Time de hoje. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.